No fim de novembro, representantes do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Macau se reuniram na sexta conferência FORGES, Fórum da Gestão do Ensino Superior nos países e regiões de língua portuguesa. Em comum não só o português, mas estudar desafios e o futuro do ensino superior. Luísa Cerdeira, atual presidente do FORGES, pontua principais tópicos debatidos ao longo dos três dias em painéis específicos e conferências. Hoje em dia a sociedade exige muito das instituições de ensino superior. Vira-se para as instituições de ensino superior quase como uma solução milagrosa. É evidente que a criação do conhecimento, a ligação do conhecimento à aplicação através da ciência e tecnologia são armas fundamentais que ajudam os países, portanto, a desenvolverem-se, a crescer e atingirem outros patamares. Depois, dentro das instituições há muitos problemas ligados à gestão. Há problemas de recursos, há problemas de recursos financeiros, recursos humanos, como aplicar de uma forma mais eficiente. A internacionalização é, com certeza, uma chave importante, não só na cooperação, mas como fator de ligação. Exatamente, esta rede procura exatamente incentivar um pouco isso, criar projetos em comum e corresponder. Portanto, há muitas dimensões que estão hoje em aberto, só que eu, no fundo, acredito que a universidade em cada um dos nossos países vai corresponder e saber estar à sua altura do momento. A fala inicial foi do catedrático José Barata Moura. Ele defende a responsabilidade social do Estado com a formação dos profissionais e produção de conhecimento e o equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão. Não há ensino universitário sem haver pesquisa. Mas isso não significa que uma pessoa só ensina aquilo que pesquisa. Portanto, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma relação dialética entre o que é indispensável, é que o professor universitário não transmita apenas, tem que procurar criar. Seja ele muito bom ou menos bom, mas quer dizer, faz parte, até para nós podermos transmitir aos outros. No fundo, o gosto pelo saber. É muito importante que o professor tenha ele mesmo em algum domínio da sua atividade, mas tenha ele mesmo essa experiência do que é a pesquisa e do que é a investigação. A indispensabilidade de uma união e de uma unidade entre o que é o trabalho do professor, enquanto pessoa que fala, e fala para a sua comunidade de alunos, vamos à questão da responsabilidade social, e fala também para o conjunto da sociedade, quer dizer, isso o saber não é apenas um saber para dentro dos muros da universidade, não é? E, portanto, e conforme os problemas e cada país, em cada fase da sua história e do seu desenvolvimento, tem problemas que são diferentes. Agora, essa dimensão da responsabilidade social, que no fundo é a responsabilidade do saber e a responsabilidade da cultura, que não é apenas para aqueles que o detenhem ou que imaginam que o detenhem. É alguma coisa que nós temos que pôr à disposição e em interlocução com o resto das comunidades das quais nós fazemos parte. Produzir ciência e formar recursos humanos qualificados e sintonizados com os interesses da sociedade. Esse é o equilíbrio que as universidades públicas vêm buscando, especialmente as de língua portuguesa, que estão reunidas neste evento aqui na Unicamp para abordar as tendências, desafios e perspectivas na área. As universidades existem para buscar, através da produção do conhecimento novo, o bem-estar das pessoas. Essa é a razão da existência da universidade. Com o caminhar da competitividade, principalmente, muitas universidades, muitos sistemas de ensino superior estão se afastando de maneira significativa dessa missão secular das universidades, que é proporcionar, através da produção do conhecimento, o bem-estar das pessoas. Então, é preciso fazer uma reflexão, retomar esse papel, de maneira a colocar as universidades efetivamente a serviço do desenvolvimento humano, na plenitude do que essa palavra significa. Em países como Angola e Moçambique, que conquistaram independência há apenas 40 anos, o ensino superior é recente. Por isso mesmo, compartilhar experiências e solucionar dúvidas é fundamental para universidades de qualidade. Nós temos, neste momento, 18 universidades públicas e 35 universidades privadas. É verdade que o meu país é muito jovem, nós temos 40 anos de independência, começamos com uma só universidade e, desde 1995 para cá, foi evoluindo o crescimento e o acesso ao ensino superior. É verdade que hoje é um desafio nós termos a oportunidade de dar acesso aos jovens para o ensino superior e poderem contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Falando de Angola especificamente, um país novo do ponto de vista do tempo de independência, 41 anos, e que estamos tentando erguer a nossa universidade diante da nossa realidade. Dizer que nós temos um ensino superior público, mas também privado, porque temos instituições privadas de ensino superior. Estamos, neste momento, a trabalhar instrumentos legais que facilitam a acreditação dos nossos cursos, para que possamos ter um acompanhamento do modo como os cursos são lecionados. Estamos, numa fase inicial, trabalhando com as questões da formação de professores, professores, que ainda não temos bastante cursos de pós-graduação. Estou falando aqui do mestrado, do doutoramento. Todavia, temos contado muito com o apoio do Brasil, do Portugal e outros países. E aqui do Brasil, especificamente, no âmbito do programa convênio de pós-graduação, onde muitos docentes vêm ao Brasil para poder obter esta formação. Do ponto de vista do evento, o evento, para nós, é de extrema importância, porque ajuda-nos a trocar experiências, a interagirmos com outros pesquisadores, com outras instituições, e então podermos ter condições de obtermos informações necessárias que possamos adaptar à nossa realidade. Legenda Adriana Zanotto